Então, Jorge, vocês são aí o futuro da nossa nação, com certeza, né? E o trabalho que nós estamos propondo agora é justamente discutir sobre essa questão da construção de parques hidroelétricos no estado de Rondônia, na Amazônia. Aqui faz parte da Amazônia. Vamos lá, então? Vamos ver o que nós temos na nossa atividade. Vou orientar vocês agora. Olha bem, a relação ambiental, social e econômica e a produção de energia elétrica onde nós vivemos, ok? Aqui no nosso estado, né? Já que essa seletiva é para o estado de Rondônia. Então, é hora de trabalhar a mão na massa, né? E tem que fazer o seu trabalho mesmo. Olha aí. Qual é o nosso trabalho aqui? Elaborar uma cartilha virtual abordando o seguinte tema. Impactos sociais, econômicos e ambientais causados pela implantação das usinas hidroelétricas no Rio Madeira. Bom, se você não sabe o que é uma cartilha virtual, por exemplo, nós vamos explicar direitinho como fazer, vamos dar as dicas e, claro, você vai ter que fazer pesquisa, né? Então, vamos lá. Pode ficar tranquilo que nós vamos orientar vocês direitinho aqui e elaborar essa cartilha virtual. Olha, a construção das usinas hidroelétricas no Rio Madeira trouxeram benefícios, mas causaram sérios problemas ambientais e sociais, certo? Portanto, é necessário uma boa leitura sobre esse assunto para que se possa fazer atividade proposta. Então, pessoal, olha bem. Você vai fazer uma cartilha virtual justamente para explicar os problemas e o que foi de bom e o que foi de ruim com a implantação do complexo hidroelétrico aqui no Rio Madeira. E aí vocês vão divulgar para a sociedade, vão divulgar, por exemplo, na sua escola, para os seus pais, em grupos de WhatsApp, em algum blog. Vocês podem fazer vários e divulgar para o estado de Rondônia, até para o Brasil. Faça um trabalho bem feito que isso aí vocês podem divulgar para onde quiser. Vamos lá, então. A ideia é essa. Mas para aí você tem que ler bastante para não ter uma opinião já formada antes de começar. Faça essa leitura, né? Então, está na hora de pesquisar. Para você falar sobre o assunto, você tem que pesquisar, tem que ler bastante. Ó, sobre as barragens causarem enchente e serem uma ameaça ao estilo de vida da população ribeirinha. Então, pessoal, o que aconteceu? Acontece que a gente fala muito sobre essa questão. Ah, Porto Velho ficou alagada devido a... Justamente porque depois construiu as usinas e teve uma grande enchente aqui logo em seguida, né? E aí, os ribeirinhos acabaram com toda a forma de vida que eles tinham, os sistemas, os peixes, etc., né? O patrimônio histórico, alguma parte de Rondônia ficou embaixo d'água. Tudo isso foi falado. Mas vocês precisam de ler com atenção para poder realmente ver se aconteceu tudo isso e como aconteceu para explicar para as pessoas no futuro. Vamos lá, então. Ok? Olha aí, ó. Então, perspectivas ribeirinhas sobre os impactos da construção de usinas hidrelétricas no Rio Madeira e Rondônia. É só você ler essa matéria. Tem o endereço aí para você e foi acessado agora em maio de 2022. Sobre o patrimônio e história de Rondônia ficar debaixo d'água, tem um outro assunto visto aí no TudoRondônia, né? Rondônia.com, acessado também em maio de 2022. Então, você vai ler sobre esse assunto. Pode procurar outros também, mas toma cuidado. Lê com atenção. Não acredite em tudo por enquanto. Faça uma leitura boa. Sobre os problemas sociais causados em Jaciparaná. Nós tivemos o Jaciparaná. Pessoal, Jaciparaná é um distrito aqui de Porto Velho. É pertinho, né? Nós estamos pertinho de Porto Velho aqui. Então, esse distrito teve um grande aumento de população num lugarzinho pequenininho. E aí teve vários problemas sociais. Então, vocês vão ler sobre isso e procurar. Tudo bem? Vamos lá, então. Olha aí, ó. Acervo racismoambiental.net imab.org.br Jaciparaná no centro dos problemas. Todos eles falam de Jaciparaná e da violência. Que ocorreu naquele distrito. Que é uma pequena cidade, né? Sobre os impactos ambientais, vocês podem procurar também no Geral Energia. Eu coloquei aqui também na Santo Antônio Energia, Geral Energia. E para vocês terem uma visão deles também. Não é só uma visão de quem é contra ou de quem está falando dos problemas, mas de quem fala também da solução. Então, aqui vocês têm, na verdade, toda uma maneira de procurar. Os impactos econômicos nós temos aí na ANEEL, que é responsável pela Energia Elétrica do Brasil, tudo, .gov, acendebrasil.com.br, e febramo.org, é uma ONG, né? E a Dufo e o IBR também são lugares que vocês podem procurar sobre os impactos econômicos, ok? Olha aí, está na hora de trabalhar então. Você fez toda a sua pesquisa. Então, vamos construir. Construir o quê? A nossa cartilha virtual. Tudo bem? Então, está na hora da gente trabalhar, né? Como se faz essa cartilha virtual? Elaboração da cartilha virtual. Tem aqui, ó. O que é a cartilha virtual? Cartilhas são materiais informativos e educativos. Olha bem. Por isso que é importante ler com atenção e fazer esse trabalho. Sobre os mais diversos assuntos. Dessa forma, deve-se considerar os seguintes aspectos em sua elaboração. Adequação ao público-alvo, para quem vocês estão mandando, né? São os jovens ou são os pais de vocês. Geralmente, por vocês mesmos, né? Os jovens que precisam saber sobre esse assunto. Linguagem clara e objetiva. Visual, leve e atraente. Claro que são os jovens, sempre precisa ser atraente. E fidedignidade das informações. Tem que ser fiéis às informações. Não pode ser qualquer informação de qualquer lugar. Fake News. Toma muito cuidado com as informações. A cartilha virtual nada mais é do que o uso do celular para a sua confecção e divulgação. Pode ser o notebook também, mas todos vocês têm celular, né? Olha aí. Vai usar o celular. O Canva é uma ferramenta gratuita, design gráfico, online. Seu celular tem, vai lá no app, né? Use o Canva para criar posts para redes sociais, apresentações, cartazes, vídeo, logotipo e cartilha. Então, vocês podem usar o celular de maneira bem simples, usando o Canva, baixando ele, que é gratuito e excelente para fazer cartilha virtual. Ok? Então, vocês têm aí, ó. Vão propagar essa notícia, né? E, olha bem. Onde você vai baixar o Canva? Nesse site. No próprio celular que você tem, www.canva.com.ptbr, né? Pelo Play Store. No Play Store, você vai procurar Canva, tá? E, olha, a orientação de como fazer a cartilha no Canva. Aqui, ó. No YouTube tem uma orientação, www.youtube.com. Nesse endereço, você tem uma orientação de como fazer a cartilha no Canva. Então, vai te ajudar muito, você tem como fazer. Tá aí, ó. Local onde tirar o Play Store ou direto no site. E um vídeo no YouTube onde você pode... Orientação de como fazer essa cartilha direitinho no Canva. Claro que o assunto é você que escolhe lá. Não vai falar sobre energia elétrica, sobre impacto de elétrica, problema e impacto social. Mas vai te ajudar como fazer. Após a elaboração da cartilha virtual, os alunos devem divulgá-la nas redes sociais para que os pais e toda a comunidade escolar possam ter acesso à informação. Então, pessoal, é muito importante isso aí, né? Tá? Olha bem. Referências. Nós temos aí nascimento, né? Regulação de preço, mora ética, aqui o doutor, aqui, rondando seus problemas e desafios, tá? Então, opa, desculpa aí. Voltando aqui, né? Aí, ó. A ideia é essa. Pessoal, olha bem. Produzir a cartilha virtual e o público-alvo está aí para vocês poderem transmitir. Essa cartilha, ela é simplesinha, pequena. Faz no celular e pode colocar em grupo de WhatsApp. Pode, na internet, ter um blog, por exemplo, falar sobre os assuntos. Pode criar um blog. Que o grupo do WhatsApp é mais restrito. Se telefona as pessoas, criando um blog. E as pessoas podem entrar e vocês podem estar compartilhando com elas notícias. Tenham uma coisa. Muita consciência na hora de você obter informações. Elas têm que ser fidedignas. Elas podem ser qualquer informação, pode ser fake news. Procurem direitinho. Procurem pessoas que realmente, igual aí, ó. Nós temos aí o professor Moretti, doutor. Professor doutor Moretti. Nós temos outro, Nascimento. Nós temos alguns jornais, mas jornal também, como nós falamos, a mídia tem a tendência de querer manipular. Toma muito cuidado, ok? Então, tá aí o trabalho pra vocês. É esse. Espero que vocês sejam bem orientados aí através do YouTube. Tem como fazer a catira virtual. E o assunto, acabei de dizer pra vocês. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.